E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Cuphead, vamos jogar um outro cooperativo através do Steam Saiu o Steam Beta aí, que possibilita jogar jogos multiplayer antes possíveis apenas presencialmente e agora remotamente Pra fazer isso, a gente vem nas propriedades, conta Propriedades, conta e ativa aqui o Beta e reinstala A gente já vai abrir o Cuphead, também abrimos o Cuphead, tem outros jogos possíveis, igual o Enter the Grandion, Castle Crashers Entre outros, parecem 25 mil jogos que tem essa possibilidade Hoje a gente tá com o nosso amigo, eu, Gustavo, Lego, o administrador aí do nosso servidor de Discord Dá um ui aí, Gustavo Gustavo, ele está se engasmar Bom dia Bom dia É 5 horas da manhã, muito bem Vamos lá, pra fazer a operação funcionar, você tem que entrar aí no modo Abrir o modo sobreposto, não sei se é assim que chama Procurar seu amiguinho Clicar nele e Vai ter a opção aqui, Remote Play Together Agora é só guardar Agora é só guardar o OK Controles, remove Remove o seu controle Beleza Aperta Start agora, tenta mexer no seu controle Aê! Vamos voltar pro Má Aê! É meio difícil, viu, começar É meio enjoado Pra jogar os dois amigos Tem que entrar no jogo e depois Remover o controle E assim que você remove o controle funciona Vocês entenderam? Você remove o seu controle da parte inicial Adiciona o dele no lugar Meio esquisito, mas funciona Muito bem, agora é pra valer A gente tava testando os comandos E se a gente consegue dar conta aí Dos erros Mas fica um pouco mais pesado Um pouco mais rápido No modo No modo induz Fica muito mais difícil Agora é uma cebola É o melhor Ele vai chorar E vai cair as lágrimas A cenoura se quiser Quebra cenourinhas Boa dança Vou salvar aqui o Gustavo Muito bem o Gustavo Muito bem o Gustavo Sucesso É muito boa a animação Aí, c mais Não B menos B Tá ótimo Eu sei que tem que ficar dando Esse pulo nos fantasminhas Os bichos não podem nem relar Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu E O bicho voou da minha cara Agora tem uns pequenininhos Mas o satanás Acertar Aí Aí a menininha do DLC Eu acho Quando sair do DLC a gente vai jogar E como que eu transformo? Eu não lembro qual que é a outra transformação dela Ah, que sacanagem Aqui também tem dano Nossa Espera a hora que falar você dá dash Tem que acertar a cabeça dela Não fica junto Aí consegui Deu trabalho Morri três vezes Você foi melhor que eu agora Já pegou as mães Põe ambos dela Nossa Vou fazer essa primeira parte Vamos fazer essa primeira parte inteira É, tem mais uma Tem mais uma parte Tem mais A de cima é tenso Vai dar certo Olha, mole, mole, mole Vamos lá Vamos lá Acabar com essa fase dela é mais rápido possível Fazer um pequenininho Mais um sucesso Olha lá Agora, hein Agora que vai dificultar Eu não me engano Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Ganhou 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 Não tem mais um último nem tão difícil É, então É Então Algumas vezes que eu joguei Eu tive dificuldade nas naves As marrons atiram antes As vermelhas atiram depois Que você passa Então assim, eu demorei muito pra entender isso Então você não tem noção de quanto... Em dupla que tem essa vantagem Vamos pro chefe maldito aqui E esse é maldito, hein? E esse é maldito Pra mim a melhor música do jogo é desse chefe Mas vou me搞ar O que é isso? O que é isso? Lura mais uma coisa O que é isso? Minha ela de coco E o que é isso? Tá Nossa, morri Esqueci completamente Como é que funcionava essa fase Agora sim Ela ficou pistola Não Não é tão difícil, né? Mas eu falei que fosse ser custado Agora só falta o sapo O sapo é complicado O sapo é o último A gente pegar todos os contratos Com o menino Ah, tem um esquema aqui Muito mais fácil Mas como é que aconteceu? Eu levo você no vídeo Ele se assubiu O que? Assubiu? É você, né? Agora eu sei quem é Vamos lá, o que aconteceu? O sapo é o sapo é O sapo é Olha só que eu estou com a moça O sapo é Eu faço Eu vou 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 Acho que a gente chegou no fim também Olha aí, que tristeza Mas olha, eu vou falar pra você que já foi mais complicado Fica, não é? Fica, não é? Fica, não é? Fica, não é? Fica que não está Fica, não é? Fica, não é? Fica que não está Fica, não é? Fica, não é? Aproveita Pior que eu não tenho Fica esperto aí que eu vou tomar Deu tudo certo Eu achei que eu estava no fim Nem se acerto qual que é a hora de ir Qual que é a hora correta aí Ae conseguimos Sofrendo hein Muito bom hein pessoal Que o pessoal vai assistir o vídeo Com certeza vai Que interessante Peço despedir Gustavo Não Então tá bom Eu vou encerrando por aqui Gostaram Deixa o like, se inscreva no canal Dá lendo nossos vídeos A gente joga Metroidvania, jogos indie E recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta lendo e fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau Tchau Tchau